Olá, minhas lindonas e meninos também que acompanham o canal, gente, começando mais um vídeo. E hoje eu fiz uma abertura pro vlog que vocês vão assistir, eu não tenho esse costume de fazer aberturas à parte do vlog, né, porque o vlog geralmente a gente começa e vamos. Porém, o que que acontece? Esse vlog, já tem um tempinho que eu gravei pra vocês, e eu queria liberar logo em seguida, como eu sempre faço. Eu gravo e já libero, tipo, dia seguinte, praticamente. Mas eu não consegui, por quê? Vocês vão acompanhar aqui esse vlog e eu vou contar uma novidade que aconteceu aqui na nossa família e a gente tá muito feliz, muito grato. Porém, eu precisava esperar que essa pessoa da nossa família, primeiro, contasse para as outras pessoas, tivesse, né, o momento dela de compartilhar, pra depois eu compartilhar aqui com vocês. Então, agora que ela já liberou essa notícia pras pessoas ao redor dela, enfim, agora eu estou liberada pra liberar, entendeu? Então, vocês vão assistir agora um vlog muito bacana, que a gente gravou um tempinho, vocês vão perceber aí pela área externa, por exemplo, que a gente ainda não tinha feito a reforma, mas agora já tá tudo diferente. Então, eu só queria mesmo fazer uma introdução pra vocês e falarem, Nossa, pá, o que que aconteceu? Você não tinha reformado? Por que que tá assim? Por que que você fez isso? Porque esse vlog realmente já foi gravado há um tempo e eu não podia liberar antes, eu precisava esperar. Mas eu não queria deixar de compartilhar, sabe? Eu não queria perder esse vídeo, esse momento de compartilhar aqui no canal também, pra até ficar com muito memória, né? Então, espero que vocês entendam e bora conferir esse vlog e saber um pouquinho mais sobre essa novidade. Assista até o final. Bom dia, começando, gente. Nossa, eu tô descabelada aqui já. Começando o vlog, é sábado. Eu falei que vocês já eram muito sábado, eu não acordo cedo não, mas hoje... Não acordei pra mim, acordei pra Deus. Nossa, eu tô saindo, eu faço parte do funcionário de missões, e aí a gente colocou esse mês um propósito de 24 horas de oração. Então, começa hoje no sábado, às 7 horas da manhã, termina amanhã no domingo, às 8. Começa um pouquinho mais, porque amanhã tem ceia, então a ceia começa às 8. E aí eu tô indo pra igreja, pra oração. Então, começando o meu dia no melhor lugar do mundo, né? E eu tô indo sozinha, porque eu preciso que alguém fique com as crianças, né? Não tem como levar, depois o Leandro vai em outro horário, e a gente faz esse revezamento. Então, tá friozinho, coloquei aqui, ó, um tricô, peguei água, tô com a bolsa, tô com a minha bíblia, tô com as coisas, e... Bora, quem quiser acompanhar esse vlog, é só continuar assistindo o vídeo, vem comigo. Tá, pra você que não sabe, sim, eu dirijo, tá? São raras as vezes que vocês vão me ver dirigindo assim, né, em vlogs, porque eu tenho gravado um pouco em vlogs também. Mas, ultimamente, eu tenho dirigido muito, muito, muito mesmo. Então, tô pra lá e pra cá. A gente tem que dirigir, né? Não tem como, a gente tem que ter nossa independência, porque não dá pra poder ficar dependendo de outra pessoa o tempo todo. A gente precisa agir, né, minhas amigas? Então, bora! Olha só como tá o tempo hoje. Nubladíssimo, tá com o sereninho baixinho, baixinho. Ó. Chegamos. Pegar minha bolsa aqui, trouxe minha água lá, essa garrafinha, pra lá e pra cá, gente. Bora. Peguei um trânsito. Você acredita? Mas eu tô do certo. Peguei um trânsito. Tá bom. Tchau. Gente, estou saindo agora da igreja. Estava de jejum. Então, estou com medo. E eu dou mamar, né? Dá mamamento. Tenho noção da fome que eu estava, o barriguinho estava roncando. Eu vou para casa tomar café com os meus meninos. Mas, estou comendo a valerina aqui. Gente, o look de hoje, esse tricô. Estou com essa bolsa e essa calça. Com um mulletzinho. Mocassim, né? No caso. É, a mamãe chegou. A mamãe chegou. O irmão saiu com o papai. E eu vou fazer o quê, gente? Fervendo um leite. Leite cru. Para trocar meu kefi. Eu voltei com o kefi. Eu vou postar em breve lá no canal novo como que eu ativei ele. Estava congelado. E vou fazer uma torradinha. Um pãozinho. Frutinha. Vamos montar o café da manhã aqui. Mamãe está aqui. Mamãe está aqui. Vou colocar aqui, gente, na torradinha que eu estou fazendo. Páprica. E o orégano que a gente ama. Fica muito bom. Mamãe. Eu vou fazer, né? Praia. Vamos colher um tomate no nosso pé de tomate. Esse aqui eu acho que está quase bom. O pé está com praga. Cheio de mancha branca. Isso. Está meio verde, mas está bom. Pode levar lá para a cozinha. Estamos tentando pintar o foguete. Mas tem um foguete aqui que não deixa a gente fazer nada. Ô, foguete. Dá licença, foguete. Foguete. Dá licença, foguete. Eu lavei o cabelo. Leandro foi jogar bola de tarde. Fiquei sozinha com os dois. A gente foi pintar o nosso foguete. Que é um projeto que em breve eu compartilho com vocês. Depois a gente foi lavar. Aí eu coloquei os meninos para tomar banho de banheira. E vou lavar o meu cabelo. É, obrigado, amor. Obrigado. Vem cá mostrar as xixi que você tomou banho. Ai, eu tomei banho. É. Não paro. É. Eu também tomei banho. Dois nenénsão de mão. E é isso aí. Agora eu vou secar meu cabelo. E a gente pediu esfirra no sabadão, né, gente? Estamos esperando chegar. Acabei de finalizar o cabelo. Olha, gente, como ele ficou soltinho. Olha. Meu cabelo é outro desde que eu comecei a cuidar com os produtos da Ibira. Eles são muito bons. Se vocês quiserem comprar alguma coisa, tipo Fashion Gold. Enfim, eu sou a Ibira Love. Eu tenho muitos produtos deles, ó. Fashion Gold, Ticket de manutenção. Comprem no meu link, tá? Eu tenho a loja autorizada. Eu vou deixar o link aqui abaixo para vocês. Todos os produtos têm desconto no meu link. Lá na Ibira, às vezes, tem promoção de cupom ou link com desconto. E aí eu deixo aqui para vocês. Se vocês forem comprar o preço normal, vocês vão pagar mais caro, né? E aí, com o meu link, vocês conseguem comprar 5,30%, 40% de desconto. Então, compensa. Ó, essas aqui, gente, são as doces. Goiabada com queijo. Ai, que delícia. Com o meu Julieta, né? Banana nevada. E eu acho que tem chocolate do outro lado, aqui embaixo. 4 queijos. Aqui, calabresa. Bacon. A de frango. E mais 4 queijos. Enfim. Belícia. Se a pessoa está falando de você, viva de tal modo que ela reconhece que ela errou. Você não vai mudar a roda da sua vida, eles não vão ser o escolher da sua alma. Você não vai mudar a roda da sua vida porque eles estão falando de você. E tem alguns que me diz assim, fala mal, fala bem, mas fala de mim. Não. Se falar mal porque você está errado ou errada, você precisa consertar, você precisa voltar ao primeiro alvo, você precisa arrepender, precisa de um coração contrário. Precisa. Porque se não, deixa a vida me levar, a vida vai te levar por caminhos angustiantes e amadosos. A mensagem da ceia nos revela o pecado. Se vamos participar da ceia indignamente, nós não podemos aproximar dela a participar sem arrepender. Porque se a nossa consciência nos acusa e se nós participarmos da ceia, vivendo uma vida pecadora, pecado como nós pecamos, mas nem todo mundo procura. Jesus, nem todo mundo crê no poder do sangue de Jesus para a purificação. Então todos os pecados e restituídos estão na glória de Deus. Mas você não pode se conformar. Você precisa ser inconformado, inconformada. Porque quando você pecar, é porque você precisa reconhecer que eu errei o alvo. Eu errei o alvo. Não era isso que eu queria. Então, se nós tomarmos a ceia indignamente ou em pegar, nós estamos sendo culpados do corpo e do sangue de Cristo. Bom dia. Fomos na igreja e, gente, agora temos três babies. Saíram tudo da cadeirinha já. Minha sobrinha veio com a gente. Ana. Olha só, gente. Diga, Ana. Vai me calar. É, ganhei uma princesa agora. Tá levantando foguete. Vai voar agora. Vai decolar. Vocês vão lá para a lua. Tchau. Oi. Oi. Tchau, mamãe. Tchau. Chegamos. Vemos com a minha sogra. Gente, você tia duas vezes. O irmão do meu esposo. A mulher dele tá grávida pela terceira vez. Mãe da Ana. E a minha cunhada, a irmã dele, a Larissa, tá grávida também. E hoje a gente já sabia o sexo do neném dela. Então, vai ter, tipo, uma revelação aqui em família. E é isso, assim, ó. Eu estou de lilás e rosa. Porque ela ama lilás ao invés de rosa. Então, eu quero que seja menina, mas eu acho que é menino. Tô com dúvida. Ó, tem neném aqui. E tem neném ali? É neném pra tudo que é canto nessa família. Ah, não. Está de branco e rosa. E neném aqui? Ui. O que você acha que é? Manda eu pro Tibura. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Foxuyorum. Enquanto isso, o meu menino tá desmaiado. As nossas grávidas, ó. One, two. Aí, Ana, ó. Vai vir a menina pra eu poder brincar com você, né? O que que tem aqui? É uma menina? Menina. Ah! Ó, a família tá quase todo mundo de rosa. Calma aí, eu de azul, mas eu tô de lilá junto, então tô suspeita. O papai tá com bermuda azul e a mãe tá com sandália rosa. Então, assim, tá difícil, hein, pai? E agora? E aí? Ai, meu Deus. A gente tá doido pra descobrir, ó. Daqui e o daqui. Tá difícil. E o da Larissa? Não tem nem barriga, gente. Olha aqui, 14 semanas espelta. Olha essa mamãe. Treinada. Eu tô muito feliz por poder vir nessa família bagunceia e muito festeira. Provavelmente, chegarei no mês que a minha mãe ama que é o mês de dezembro, pois é o mês de muitas festas. Então, muito prazer. Eu sou... a minha mãe ama e o mês de dezembro. Vai, que é o mês de dezembro. Ai, Senhor. Tchau, 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 tchau. Ai, a tia tá aqui, ó. Ó, azul ali, um azul. Azul ali, um azul. Vai. Uhuhu. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Peraí! Ainda! Rosa! E... Conex! Bora! É uma priminha! Uma priminha! Querido Essa é a promessa do Senhor Né? Louve essa